Eu não me vejo em outra profissão. Eu amo o que eu faço e eu acredito muito na minha profissão. Eu tenho certeza que é ela que muda a vida das pessoas, a gente aprende a dar valor em coisas simples. A gente tem a opção de chegar e de sair, o nosso paciente não. Ele precisa e ele fica aqui. Então, às vezes, a última palavra, o último olhar, o último carinho é sempre, às vezes, a gente que dá. Quando a gente está lá dentro, a gente tem que ser do paciente, tem que se doar mesmo, de verdade. Eu salvo vidas. A fisioterapia salva vidas. A pandemia deixou isso muito evidente, que a gente faz muita diferença onde a gente passa.